Música Galera, eu tô dando um talento nessa parte aqui do painel corta-fogo, né? Tô lixando aqui, pontilhando uns furos ali que tinha, certo? A gente já tá finalizando essa parte aí de baixo aí, passando o KPO, né? Igual a gente vai passar aqui tudo também, aqui ó. Aproveitei e dei uma lixada aqui também já, ó. Certo? Mas aí não tem problema, né? Que aqui tá fora, tá superficial. Aqui também tem um podrinho aqui, ó. Vamos lá, tem que tirar. Né? O mais importante agora pra nós fazer, galera, é essa parte do meio e essa parte de baixo pra nós finalizar, pra não precisar mexer, né? Em cima do chassis lá do jack. Beleza, galera? Então vamos continuar o serviço, vamos ver se a gente consegue finalizar essa parte hoje e conseguir passar, né, o KPO. Ainda tem que ir lá comprar uma tinta, né? Pra gente passar junto com o KPO. Beleza, galera? Aqui embaixo nós temos que finalizar, deixar pronto pra não precisar mexer. Já vai estar em cima do chassis, né? Então tem que deixar 100% pronto. Beleza, galera? Aí, galera. Acabamos aí de soldar, né? Essas partes de baixo. Esse cantinho aqui, ó. Soldamos também. Esse cantinho aqui tá podre, né? Aqui a parte de baixo também já lixamos e soldamos. Né? Essa parte aqui eu já dei uma lixada, né? Vou passar uma tinta depois. A gente vai ter que rebater toda essa lata, ó. Tá bem amassadinho. Vai ter que ajeitar essa lata aí pra não ir tanta massa igual foi colocada aqui, né, galera? Depois a gente vai ver essa parte aí, né? Daí é parte superficial. O negócio é a parte de baixo, a gente precisa finalizar. Essa parte já tá finalizada, essa parte aqui de baixo. Certo? Eu tampei os furinhos tudo também, ó. Né? Tampei os furos tudo. Pra não entrar água. E caso sem entrar, né? Aqui embaixo também tem furo aqui, ó. Pra sair. Certo? Tá, rapaziada? Amanhã a gente vai tá passando o cromado de zinco, né? Meu washprimer acabou, tem que comprar depois. Passar o cromado de zinco que eu tenho aí. Nessa parte de baixo e já vim com o KPO, né? Amanhã a gente vai passar o cromado de zinco e vim com o KPO passando, jogando aqui com a pistola. E passando o KPO também nesses cantos tudo aqui, ó. Né? Passando tudinho aqui, ó. Nesses cantinhos. E também na parte de baixo. Vamos jogar com a pistola. A parte aqui de dentro, galera. Essa parte interna dá pra gente fazer depois, né? E vai lata de KPO, viu, galera? Misericórdia. Mas eu já comprei três latas, galera. Uma já usei, as duas tá ali. Essas duas capazes que vai só pra gente jogar aí embaixo, né? E jogar aqui também no pai da corda-fogo, né? E eu acho que vai faltar a lata pra gente poder fazer essa parte aqui. Igual eu falei pra vocês, né? Essa partezinha aqui tudo, ó. Onde eu soldei também, né? Então, vai faltar bastante lata ainda de KPO pra gente fazer, viu, galera? Mas beleza. A gente vai comprando por etapa, né? Ó, a gente comprou pra fazer ali. Agora vamos fazer a parte de baixo. Tem duas latas aí capazes de dar pra gente fazer essa parte de baixo. E depois a gente vai buscar mais uma ou duas pra gente finalizar, né? Amanhã, capaz que sexta-feira a gente tá colocando essa gabine do Jackson onde chassi sexta pro final de semana, né? Mas dessa semana não passa, viu, galera? Dessa semana não passa. Só tá faltando a gente fazer isso daí. Chique! Então, valeu, rapaziada. Até amanhã a gente pega firme de novo e finaliza esse KPO, né? Hoje foi só par de solda aí. Galera, continuando o vídeo de hoje. Né? Hoje já adiantamos ali, ó. Já passamos o KPO tudo em volta aqui, ó. Nessas bordas tudo, ó. Certo? Essa borda aqui também. Aproveitamos, já passamos, ó. Certo, rapaziada? Né? Ficou só o ouro, viu? Chique! Daí agora, galera, a gente vai já passar a parte de baixo, né? Aqui dentro também já passei. Não passei tudo, né? Falta ainda passar por aqui. Mas aqui em volta já passei tudo, ó. Tá tudo calafetado já. Né? Beleza, rapaziada? Então vamos adiantar pra ver se a gente consegue passar esse KPO, igual vocês falaram, né? Misturar com catalisador, mais verniz PU, né? E uma tinta. Então vamos fazer essa receita. Galera, passou aí. Quer agradecer. Deus abençoe aí, galera. Por isso vocês estão aí passando as coordenadas, né? Pra mim que tá fazendo aí no Jack, né? Então agradeço mesmo imenso. Imensamente a vocês aí que tá passando as coisas e tudo pra ficar bem feito, né? Vai ficar um pouquinho mais caro? Vai, mas vai ficar bem feito, né? Ao invés de a gente tá passando aquele bate-pedra, né? Igual vocês falaram. Beleza, galera? Então vamos passar esse KPO. O chão tá cheiro. Comprei esse daqui pra nós passar. Igual vocês passaram a receita aí pra mim, né? Comprei já dois KPO, mais dois, né? Já é o quinto já que tô comprando esse bicho. Comprei o thinner PU pra nós diluir. E comprei essa tinta aqui, galera. Esse duco preto fosco, né? Então vai ser o nosso item que fica preto fosco. Eu tinha um resto aqui. Vou usar esse restante aqui de PU, poliéster. Acho que é a mesma coisa. Tá falando PU, né? Então vamos... Para poliéster e para PU. Beleza. Vamos usar esse resto aqui e vamos ver. Né, galera? Vamos ver o que vai dar. Isso aí. Vou usar um pouquinho. Fazer um pouco. A gente vê. E eu vou cimentar, aplicar nessa bicha aqui que eu tenho aqui, rapaziada. De jogar produto, né? Afinei um pouquinho aqui, ó. Colocar mangueirinha. Vamos ver se vai dar certo o negócio aí. Eu não tenho aquele revólver de jogar o bate-pedra. Né? Então vamos ver. Fazer o teste aí. Passar primeiro por aqui, ó. Esse painel corda-fogo. Depois na revila pra baixo. Se vai dar certo aí, né? Vai... Bom, vocês vão acompanhando aí, galera. Acabei de colocar um pouco do KPO aqui, ó. Uma metade da lata. Vamos catalisar. Mas vamos misturar isso daqui também, ó. Esse duco preto aqui. Vamos colocar um pouco dele. Vamos colocar um pouquinho dele aqui. Chique. Esse aí. E agora vamos apanhar um pouco de... Tinha o P.O. E bora catalisar agora. Vamos usar esse resto aqui, ó. E aí. Olha, é pra vocês verem, ó. Não é que ele diluiu mesmo. Já estamos mexendo aqui uns dois minutos. Agora vamos aplicar nesse revólver aí. Vamos ver como é que vai ficar. Quase até dá pra aplicar no revólver normal, galera. Mas... Vamos ver como é que vai ficar nisso aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar nisso aqui, ó. Rapaziada, tô aplicando com o revólver mesmo. O outro não deu certo, não. Tô mandando... Um negócio bem... Um negócio bem... Um negócio bem forte, galera. Ele tá bem grosso nessa camada, ó. Tá dando certo. Olha como é que tá ficando bem... Bem grosso. A tinta, daí fica quase igual a um bate-beta, rapaziada. Olha lá. Já era, rapaziada. Tá? Ó. Olha como é que ficou aí, ó. Entendeu? É no revólver mesmo. Não foca, não. Ó. Na verdade, aqui eu nem... Nem podia tá pintando aqui, porque aqui não vai ter que mexer nessa parte aqui, apagado. Ficar do abridor do capu. Tá roubado. Passar tudo, hein. Passar tudo. Uma queda, hein. Que legal, galera. Vai dar pra nós passar tudo, então. Ó. Show de bola, hein. Mais outra dose, galera. Acabei de bater aqui o bicho. Tá misturadinho já, ó. Só o ouro pra nós aplicar, ó. Ó lá, ó. Vocês viram que... Ele... Ele dilui tudo, galera. Amassa o KPO no verniz. No verniz. No thinner PU, né. Dilui tudo. Bora aplicar isso aí agora. E aí E aí E aí É galera, já foi outro já, uma latinha de primer já foi nessa frente aqui, só que com mais outro não é que consegue fazer o assóio todo, vamo ver. É galera, já foi as duas latas também, já foi mais duas latinhas de KPO, vou ter que buscar mais uma lata, mais duas de KPO e mais uma de preto pra nós finalizar, mas show de bola rapaziada, olha como é que ficou, como é que tá ficando né, eu mandei bem pesada a tinta com KPO e daí ia sair até os pedacinhos, ficou igual um bate pedra mesmo, igual você passar um bate pedra né, um revolvinho próprio, como não tem, como vocês falam aí, não tem cachorro, não é que caça com gato. aqui embaixo também já tá passado quase tudo também galera, KPO, né, quase tudo passado, esse lado de cá também já tá quase pronto, onde a gente fizemos tudo novo aqui ó, as travessinhas, né, pode terminar de passar agora aqui na frente, aí ó. chica não rapaziada, eita peguei, agora é o dia que tá saindo né galera, eu falei pra vocês que essa semana né, vai ver o dia aqui em cima do chassi, em cima do chassi que eu fiz eu disse viu, agora finalizando aí galera, aí já a gente não precisa mais mexer aqui embaixo né, um pedacinho de sorda aqui, aí a gente já não precisa mais mexer aqui embaixo galera, aí é só mexer na parte do, da lata de fora né, só mexer aqui ó, aí a parte de baixo e o painel corta-fogo já vai tá pronto né, vai ter que mexer nessa parte que a gente vai, eu tô com o projeto galera, de colocar as travas do Mercedes aqui, certo do 1620, do 38 né, pra não usar aquelas travas igual do 113, eu não quero aquelas travas puxando aqui não galera, quero a travinha ali, bater ali, o pingueiro enganchar aí né, então vamos ver, é que pra lá tem chão ainda galera, então vamos finalizar essa parte abaixo aí, pra nós jogar em cima do Jack, pra nós já ir finalizando essa parte da gabina e depois pegar na parte do capu né, beleza? Então bora lá buscar mais duas latas, ô meu Deus, você tá doido hein? Aí galera, como é que tá ficando essa parte de baixo aqui ó, é um bate pedra, mas nós vamos voltar o tambor aqui e tirar esse outro agora, pra gente terminar a pintura aqui ó Eu tô aqui ó, 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 eu